Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês os perfumes que eu tenho, que são Ame ou Odeie. Eu não tenho tantos perfumes assim, nessa vibe, né, de Ame ou Odeie, na minha opinião. Eu fiz esse vídeo baseado no que vocês comentam aqui no meu canal, no que vocês deixam de mensagem pra mim lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, sempre deixo passando aqui embaixo, é arroba juliaraferreira, me segue por lá. Lá a gente bate bastante papo, troca bastante ideia. Então, baseado no que eu já conversei com vocês, eu fiz essa seleção de perfumes que eu tenho, que são Ame ou Odeie. Não tem meio termo. Polêmico, mas todos os que eu tenho eu amo, mas eles são muito na vibe Ame ou Odeie. E eu vou explicando pra vocês porquê, o que vocês já me falaram sobre isso, quais são as minhas opiniões. Eu vou começar falando de um que, assim, quando eu mostrei, ele foi campeão de pessoas falando bem e mal desse perfume. Então, ele é muito Ame ou Odeie, que é o Faroei tradicional da Avon. Gente, esse perfume tem muita gente que não gosta e tem muita gente que ama. Eu sou do time dos que amam. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais dele hoje. Eu comprei esse aqui recentemente, mas é um perfume que eu já conheço há muitos anos, né. Ele é um clássico da Avon, sucesso de vendas em todos os países onde a Avon atua. E ele é um perfume, sim, que depois da reformulação, ele ficou mais usável. Ele tem o mesmo cheiro, ele tem a mesma característica, ele não mudou em nada. Porém, ele ficou um pouco mais leve do que ele era. Mas mesmo assim, ele ainda continua uma bombinha, ele fixa, projeta muito. Ele é uma bomba doce, gente. Ele é um floral extremamente abonilhado. Ele é muito gostoso, mas é um perfume Ame ou Odeie. Então, nesse vídeo, deixa pra mim tudo que eu vou falar, quais você ama e quais você odeia. E também deixa quais você ama e odeia, enfim. Que eu vou adorar saber. E assim, gente, é um perfume, como eu disse, que eu amo, mas muita gente não gosta. E a gente tem que respeitar, né. Como eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que respeitar quando a pessoa gosta e quando a pessoa não gosta de um perfume. E até falei no vídeo, né, há um tempinho pra vocês, que assim, eu acho que a gente tem que ter respeito na hora de falar das fragrâncias. Porque tem todo um trabalho envolvido, né, a marca trabalhou praquilo, a marca tem os seus profissionais envolvidos. Todo mundo tem direito de gostar ou não de um produto, só que eu acho que tudo tem uma forma de falar. E eu gosto muito de conversar com vocês a respeito disso, porque muitas deixam mensagens pra mim. Ai, Ju, não gostei, detestei esse perfume, mas eu queria muito gostar. Todo mundo gosta, mas eu não gosto por isso, por isso, por isso. Então, assim, eu acho muito legal essa troca, sabe? Eu amo esse perfume, mas ele é muito amo e eu odeio. Outro que eu acho que é muito amo e eu odeio, do Boticário, é esse aqui, que é o Egeo Choque. Gente, esse Egeo Choque, quem gosta de perfumes gourmands, vai amar esse perfume, tanto assim como eu, obviamente. Ele é um perfume que tem esse toque de chocolate, essa baunilha, esse toque de bala, enfim. Ele é extremamente gourmand, extremamente doce. Porém, ele é um perfume que, pra quem não gosta de perfume doce, ele é ódio. As pessoas não gostam nem de sentir. Por quê? Eu vejo dessa forma, né? Porque tem pessoas que não gostam de perfumes doces, mas tem até uns doces aceitáveis, digamos assim. Eu falo muito pela minha irmã. Minha irmã gosta muito de perfume masculino. Ela gosta, ela gosta de alguns, né, de até bastante femininos, mas a vibe dela é mais perfumes masculinos, cítricos, amadeirados, enfim. Ela não gosta de perfume doce. Um perfume como esse, ela não gosta nem de sentir. Então, assim, ela já gosta de perfumes femininos, que tem até uma vibe mais doce. Por exemplo, ela gosta muito do Yes I Am, de Cacharel, que já é, parece uma balinha de framboesa. Digamos assim, né, ele tem essa, ele é um perfume lactônico e tal. Ela gosta, mas um perfume igual a esse, ela já não consegue nem sentir. Então, pra mim, ele é muito amo e eu odeio. Ele é muito amor pra quem gosta dos gourmands, mas ele pode gerar muito ódio de quem não gosta de perfume doce. Eu amo, né? Outro que é muito amo e eu odeio, que eu separei da Natura, é o Essencial Oude. Ele já é muito, acho que o inverso do Egeo Doce, ó, do Egeo Choque. Quem gosta de gourmand, dessa vibe mais dos docinhos, pode não gostar desse perfume. Ele tem essa nota de hude muito presente. Ele é um perfume amadeirado, de presença forte. Ele é um perfume, assim, muito pá, muito cheguei chegando, zero, zero, zero açúcar. Então, assim, é um perfume muito amo e eu odeio. Eu amo. Como vocês podem ver, eu sou muito eclética pra perfume. Eu gosto de várias, de várias famílias olfativas. E é isso aí. Outro que é muito amo e eu odeio, que eu não tenho o original, mas tenho esse aqui, que ele foi inspirado, é o Silver Light. Esse aqui, gente, é um inspirado no Angel, de Thierry Muglant. E Angel é muito amo e eu odeio. Eu falo muito isso porque ele é o perfume da vida, né, da minha amiga Lídia. E a gente brinca muito que o Angel é amo e eu odeio. E realmente, ele é um perfume que, assim, o Angel veio pra revolucionar, né, a perfumaria. Ele veio pra trazer à tona os gourmands e ele é um perfume de extrema presença, um perfume de extrema fixação, projeção. Ele é um perfume que tem um patchouli terroso muito presente. Ele mistura essa coisa do patchouli com o gourmand, que fica uma fragrância extremamente diferenciada e que gera amor e ódio. No meu caso, ele gera amor. Eu tenho o Silver Light, que é extremamente parecido com o Angel. Pretendo muito ter o Angel, porque, assim, é um perfume que eu amo e que eu quero muito ter o original. Então, esse aqui, com certeza, tanto o Silver Light, né, quanto o Angel são perfumes que eu amo ou odeio. Outro que eu separei aqui, gente, que é um contratipo que eu tenho, que eu já conversei com algumas seguidoras e muitos disseram pra mim que amam, muitos disseram que compraram e não gostaram, que é esse aqui da In The Box, que é o Kate Parfum. Ele é inspirado no English Peer and Fresia, da Joe Maloney. Gente, esse perfume eu amo. Ele é um floral muito gostoso. Ele tem aqui nota de melão, ele tem rosa, a fresia, a pera, que é muito presente, né, que se destaca bastante na minha pele. Ele tem um fundo com patchouli. Só que ele é um patchouli, gente, até tranquilo, sabe? Ele é um patchouli que não se destaca muito na minha pele, mas você sente que ele tá ali. Ele tem baunilha, que dá ele uma leve doçura. Ele não é um perfume tão adoscado, assim, na minha opinião. Ele tem mais essa coisa da pera, tá, do floral. E ele tem o Rui Barbo, que na minha opinião deixa esse perfume extremamente diferente. Eu gosto muito, mas ele é um perfume que se eu exagerar muito nas borrifadas, ele me enjoa um pouquinho. Então eu preciso usar ele, assim, dosando nas borrifadas. Gosto de usá-lo em dias mais frescos, né, frescos que eu digo, assim, não tão quentes. Mais puxado ali pro frio. Eu acho que ele fica mais agradável, pelo menos na minha pele. Conheço, né, seguidores que disseram que amaram e seguidores que disseram que não gostaram, que não é uma fragrância pra elas. Então esse aqui eu não poderia deixar de citar. Agora eu vou falar de um da Tipos, que divide muito opiniões. E dividiu a minha opinião por um tempo, que eu já falei dele aqui pra vocês num vídeo, de perfumes que foram amor à segunda vista. que é o Marshmallow, gente, da linha Candy. Esse perfume, quando ele chegou, eu simplesmente detestei. Eu falei, gente, esse perfume não é pra mim. Eu não vou conseguir usar esse perfume. Inclusive não uso muito. Vocês podem ver que eu não usei muita coisa dele. Mas ele é um perfume que eu gostei depois. Ah, Juliara, mas se você gostou, por que você não usa tanto? Porque tem outros que eu uso mais. Recentemente eu tenho testado muitos perfumes. Acaba que eu não testei tanto, não usei tanto ele. Mas ele é um perfume que eu aprendi a gostar. Quando ele chegou, eu achei ele extremamente doce. Mas eu gosto dos gourmandes. Mas eu achei ele extremamente doce, extremamente forte. E com um cheiro demasiadamente forte de marshmallow. Eu falei, não, esse perfume não vai ser pra mim. Aí deixei ele de castigo, né? Eu sempre brinco que a gente pode deixar de castigo pra ver se você começa a amar. E aí depois eu testei ele em outra oportunidade. Eu acho que casou muito que esse perfume chegou num dia quente. Tem muito isso. A gente às vezes acha que não, mas tem muito isso, né? Do clima. E eu testei ele num dia quente, na pele, não gostei. Deixei de castigo e peguei pra usar num dia mais frio e tal. E eu gostei muito, gente. Mas ele divide muito opiniões. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Eu aprendi a gostar. Então eu posso mais do que ninguém dizer que ele é ame ou odeie. Hoje eu amo, mas já odiei. Mas aprendi muito a gostar. Inclusive é uma ironia, né? Porque ele é um dos perfumes da linha Candy que a Lidia mais ama. E ele é um dos perfumes que eu não gostei de cara. E aprendi a gostar. E é isso. É isso. E, gente, por último. Eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, tem dois aqui. Eu separei body splashes. Mas tem qualidade de perfume que são ame ou odeie. Que dá o que falar. E já falaram várias vezes aqui no canal pra mim sobre eles. O primeiro é o Deleite do Boticário, da linha Cuide-se Bem. Esse perfume até na minha família mesmo. Ele divide opiniões. A minha amiga Cris, ela não pode nem sentir esse perfume. Esse body splash que ela não aguenta. Ele pra mim é um cheirinho de leite queimado com açúcar, com morango maravilhoso. Extremamente doce. Extremamente gourmand. Pra quem não gosta, ele é o mesmo caso do Egeo Choque. A pessoa não consegue nem sentir, né? Então, assim, na minha irmã também não gostou. São perfumes, assim, muito doces e que não agradam pessoas que já têm outras preferências olfativas. Então, esse aqui é um que é ame ou odeie. E é o meu favorito, né? Da linha Cuide-se Bem. Eu amo. E, por último, mas não menos importante, ele é recente, mas ele também já dividiu muitas opiniões aqui no canal. Que é o Desejo por Coco e Baunilha, da Eudora. Gente, esse body splash, ele é extremamente doce também. Muito forte. Ele tem uma fixação, na minha pele, pelo menos, muito boa. Uma projeção muito grande. E ele tem um toque de caramelo. Ele é coco, mas é aquele creme de coco, aquele doce de coco com baunilha. Aquela baunilha bem gourmand, bem quente, com caramelo que vem pra matar mais o doce ainda. Então, fica aquela bomba doce, bem concentrado. Eu amo, eu amo. Agora no frio, então, eu tô me jogando nesse aqui. Mas tem gente que comentou, mandou mensagem pra mim falando que, assim, usou e passou mal. Então, assim, ele é ame ou odeie mesmo. E é isso, gente. Esses foram os cheirinhos que eu separei, que são ame ou odeie. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo pra mim quais são os perfumes que você tem que são ame ou odeie. E desses aqui, que eu mostrei o que vocês acham, que eu vou amar saber. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.